Próxima pergunta do Jô Marinho Cantor. Queria saber se devo compor vários estilos ou focar somente em um? Eu acho que depende do teu objetivo. Se tu quiser ser artista, assim, olha cara, eu vou além. Eu acho que independente se tu quer seguir como artista ou como compositor, eu acho que sim você pode compor em diversos estilos. Deste universo de músicas que você compôs, você vai selecionar aquelas do teu estilo. Pra colocar na tua carreira como artista. Pra colocar na tua carreira como artista. Todas as outras que você compôs em outros estilos, você pode usar na sua carreira como compositor pra vender essas músicas, fazer parcerias com outros artistas, etc. Porque assim tu vai amadurecer muito, tu vai testar a tua linguagem, a tua composição, a tua inspiração, tudo que tu quiser testar. E aí é muito importante tu ter esse paralelo. Não é tudo que serve pra tua carreira. Tem que filtrar, como o Rafa falou. Agora, eu sou só compositor? Meu, taca pau. Vou dar dois exemplos. O Bruno Calimã, que é o nosso parceiro também aqui do Novo Artista. Inclusive a gente vai fazer uma entrevista com ele. Um dos maiores compositores do Brasil, sem dúvidas. O cara só fez hits gigantescos. Ele faz músicas pra vários estilos. E ele tem uma carreira consolidada como compositor. O Ivo Moza, é um cantor que a gente produziu, tocou muito tempo com ele na estrada. Ele tinha a carreira dele como cantor, Ivo Moza, música Vagalumes, Anjo de Plantão, várias músicas que ele tinha na carreira dele, um pop. Mas ele é um cara que também tinha uma carreira como compositor. Ele colocou música com o Tiaguinho, com o Marcos Bellucci, com o Bruninho Davi, com o Planta e Raiz. Meu, ele fazia, ele tinha os grupos de composição dele e fazia vários tipos de música. Isso aí, próxima pergunta. Não, tem mais que, tem uma parada que eu acabei de lembrar e acabei de esquecer, cara. Eu falei um negócio muito legal. Ei, Tia Lele. Ah, lembrei. Assim, ó, só que uma coisa que é importante. Tu precisa ser reconhecido e tu precisa se destacar em uma coisa. Não adianta tu tentar atirar pra todos os lados, fazer várias coisas e tentar acertar uma. Tu precisa pegar uma, focar e quando tu conseguir resultado nisso, aí sim tu pode olhar pro resto. Isso não tira o que os guris falaram. Tu pode sim fazer várias coisas, mas sempre olhando pra eu preciso ser reconhecido por uma coisa. Se tu fizer muito de tudo, tu vai ser um pouco de tudo. E aí, entendeu? Tu não vai conseguir efetivamente ser reconhecido. Então, às vezes, a gente quer atirar pra vários lados e isso, às vezes, pode dificultar. Tu tem que olhar essa parada de compor várias coisas e fazer várias coisas, vários estilos ao mesmo tempo, tocar e compor vários estilos ao mesmo tempo. Tu tem que olhar pra isso como uma forma de agregar no teu trabalho como um todo. Seja como compositor, seja como artista. Como artista de música própria. Agora, tu precisa ser destacado por um. Um, tu precisa ser reconhecido por um. Senão, tu vai ficar sempre atirando pro teus lados e não vai ser, né, o cara. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta.